Oi gente, aqui com essa cruz, né, esse cruz fixo que é da minha irmã Pri, né, gente, que ela comprou um dia, lindo, né, de madeira, né, aqui Jesus pregado na cruz, né, é pra ler com vocês, né, gente, sobre, é, vamos deixar até aqui, ó, pra ler pra vocês aqui, né, gente, a segunda estação da Via Sacra, né, de hoje, ó, segunda estação, Jesus é carregado com a cruz. Nós vós adoramos e vós bendizemos, porque pela vossa cruz se admistes ao mundo, do Evangelho de São Marcos 8, 34 e 35. Chamado assim a multidão, juntamente com os discípulos, Jesus disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, há de salvá-la. Meditação Vejo vós, Jesus, coroado de espinhos, enquanto recebeis a vossa cruz. Recebei-la, como sempre recebestes tudo e a todos. Carregam vós com lenho, pesado, rude, mas não vós rebelais, nem lançais para o lado aquele instrumento injusto e ignóbio de tortura. Tomai-lo sobre vós e começais a andar, levando-os aos ombros. Quantas vezes me revoltei e zanguei com umas tarefas que recebi, sentindo-as pesadas ou injustas. Vós não procedeis assim. Pouco mais anos tendes que eu. Hoje, dir-se-á que ainda sois jovem, mas sois dócil, e tomais a sério o que a vida vós oferece, cada ocasião que vós apresenta. Como se quisesseis saborear até o fundo as coisas e descobrir que há sempre algo mais, para além do que se vê. Um significado oculto e surpreendente, graças a vós, compreendendo que esta é a cruz de salvação e libertação. Cruz de apoio, quando tropeço, jugo leve, fardo que não esmaga. Do escândalo da morte do Filho de Deus, morte do pecador, morte do malfeitor, nasce a graça de descobrir na dor a ressurreição, no sofrimento da vossa glória, na angústia de vossa salvação, a própria cruz símbolo de humilhação e tristeza para o homem. Revela-se agora por graça de vosso sacrifício, como uma promessa de cada morte. Ressurgirá a vida e em toda a escuridão. Brilhará a luz e podemos exclamar. Salve, ó cruz, única esperança. Oração. Peço, vós, Senhor, fazei que a luz da cruz, símbolo da nossa fé, possamos aceitar os nossos sofrimentos. E iluminados pelo vosso amor, abraçar as nossas cruzes, tornadas gloriosas pela vossa morte e ressurreição. Dá-nos a graça de olhar para a frente e vice-constantes e descobrir nelas o nosso amor por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um bom nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação. Mas livrais do mal. Amém. E é isso.